O conceito de personalidade é algo que sempre fascinou a comunidade da psicologia. O que faz de nós quem somos? Por que algumas pessoas se comportam e agem de certas maneiras? Como nossa personalidade é diferente das pessoas ao nosso redor? Em um vídeo anterior, falamos sobre o teste de Myers-Briggs. Se ainda não assistiu a este vídeo, você pode conferir depois de assistir a este. Mas neste vídeo, daremos uma olhada mais de perto no teste Myers-Briggs, um método de classificar e categorizar diferentes personalidades. Curioso para saber com que tipo de personalidade você se identifica. Vamos dar uma olhada em cada resultado possível neste famoso teste. ISTJ – O Inspetor O primeiro resultado é conhecido como o Inspetor. As letras nesses resultados significam pensamento e julgamento com sentido introvertido. Essas pessoas são sérias e altamente lógicas. Eles podem até ser intimidantes para algumas pessoas porque tendem a ser muito sérios e formais. Mas, no geral, os indivíduos do ISTJ são adequados, calmos e tradicionais. Curiosamente, essas pessoas costumam ser mal interpretadas, talvez porque muitas vezes pareçam muito sérias. Na verdade, eles valorizam a responsabilidade social e são muito éticos. INFJ – O Conselheiro Em seguida, temos os conselheiros, que muitas vezes têm uma visão única da vida porque sempre olham mais profundamente do que o que está acontecendo na superfície. As letras neste resultado representam sentimento introvertido e julgamento com o N representando a intuição. Também conhecido como defensor, essas pessoas geralmente são vistas como diplomatas. Essas pessoas geralmente são muito criativas, com a capacidade de ver os conceitos de uma maneira muito mais profunda do que as outras, e nunca aceitam as coisas pelo seu valor nominal. Às vezes, outras pessoas veem os tipos INFJ como um pouco excêntricos. INTJ – O Arquiteto Os tipos INTJ são pensadores seriamente profundos. Um tipo introvertido mais tradicional. Esses indivíduos tendem a trabalhar melhor sozinhos e podem lidar confortavelmente por longos períodos de tempo sem nenhum contato humano. As letras neste resultado significam julgamento do pensamento introvertido e intuição. Essas pessoas adoram desenvolver estratégias elaboradas e odeiam quando as coisas não correm de acordo com seus planos cuidadosamente traçados. INFJ – O Doador Nosso próximo tipo de personalidade é famoso por ajudar os outros. Essas pessoas costumam ser extremamente éticas e idealistas. Eles adoram se conectar com outras pessoas e flexionar seus músculos carismáticos. As letras neste resultado significam sentimento e julgamento por intuição extrovertida. Essas pessoas confiam em seu instinto e intuição mais do que a maioria, e às vezes ficam um pouco desconectadas do mundo real ao seu redor por causa disso. Os tipos INFJ estão constantemente de olho no futuro, para melhor ou para pior. ISTP – O Artesão Este é provavelmente um dos tipos de personalidade mais difíceis de detectar. Eles também são famosos por serem muito práticos. Eles mantêm as cartas bem perto do peito, e não revelam muito sobre seus sentimentos e motivações íntimos. As pessoas têm dificuldade em descobrir os tipos de ISTP. As letras neste resultado representam pensamento e percepção introvertida. Às vezes, esses indivíduos agem repentinamente com grande espontaneidade, surpreendendo completamente aqueles ao seu redor. Frequentemente, os tipos ISTP secretamente desejam ser muito mais selvagens do que se permitem. ISFJ – O Provedor Enquanto a maioria das pessoas pensa sobre o que a palavra extrovertido significa, indivíduos ISFJ são aqueles que vêm à mente. Eles não se destacam apenas quando se trata de interação social, eles anseiam por isso. Eles adoram estar no centro das atenções, mas também estão empenhados em ajudar os necessitados. As letras neste resultado derivam de sentimento e julgamento extrovertido. Se você está em uma festa, os tipos ISFJ são os que estão recebendo toda a atenção, eles provavelmente ajudaram a organizar o evento também. De todos os tipos de personalidade, esses indivíduos são os mais fáceis de detectar e também são bastante comuns, constituindo cerca de 12% da população. E NFP – O Idealista Esses introvertidos são geralmente muito supersticiosos, vendo sinais e símbolos em toda a vida diária. Eles preferem ficar sozinhos, onde podem contemplar o significado mais profundo da vida. Eles são extremamente criativos, muitas vezes mergulhando fundo em suas próprias fantasias e sonhos. As letras desses resultados representam o sentimento de intuição de introversão e a percepção. Essas pessoas relutam seriamente em falar sobre si mesmas, especialmente com estranhos. Por outro lado, eles estão mais dispostos a passar mais tempo com aqueles que têm valores semelhantes. ISPF – O Performador Toneladas de atores são do tipo ISPF Essas pessoas não apenas gostam de estar no centro das atenções, como também têm sucesso nessas situações. Eles geralmente são muito bons em capturar nossa atenção e podem manter uma conversa interessante por horas a fio. As letras desse resultado significam percepção e sentimento extrovertido. Além de ter um ótimo desempenho, os tipos ISPF genuinamente se preocupam com o bem-estar dos outros e são extremamente amigáveis. E NFP – O Campeão Este tipo de personalidade é um vencedor nato. Eles dançam ao ritmo de seu próprio tambor e traçam seu próprio caminho na vida. Se essas pessoas não tiverem a chance de expressar plenamente seu individualismo e objetivos únicos, não ficarão muito felizes. Eles também são muito sociáveis e adoram passar tempo com outras pessoas e estabelecer conexões reais. As letras neste resultado significam sentimento e percepção extrovertida de intuição. Essas pessoas são guiadas por seus sentimentos, mas são extremamente atenciosas e perspicazes. ISPF – O Doador Essas pessoas querem sujar as mãos e aproveitar a liberdade pessoal no dia a dia. Eles não gostam de regras e não vão deixar que pequenos obstáculos os impeçam de experimentar tudo o que a vida tem a oferecer. Esses indivíduos não se preocupam com ideias abstratas e, em vez disso, se concentrarão no aqui, e agora. ISTP – Significa extrovertido, sensibilidade, pensamento e percepção. Esses tipos tendem a tomar decisões sem hesitar, o que pode ou não colocá-los em apuros. ISTJ – O Supervisor Estas são algumas das pessoas mais organizadas que você já conheceu. Os tipos ISTJ costumam acreditar fortemente nos valores tradicionais e sempre tentam fazer o que é certo. Como líderes natos, esses indivíduos tentam cuidar de todos ao seu redor. De todos os tipos de personalidade, essas pessoas costumam dar os melhores conselhos e orientações. ISTJ significa extroversão, sensibilidade, pensamento e julgamento. Essas pessoas adoram desafios. INTJ – O Comandante Essas pessoas também prosperam em posições de liderança, em parte porque são lógicas intuitivas. De muitas maneiras, esse tipo de personalidade desfruta do melhor dos dois mundos, pensando profundamente sobre seus problemas enquanto ainda é extrovertido. INTJ significa pensamento e julgamento intuitivo extrovertido. Esses indivíduos são capazes de tomar decisões rápidas e muitas vezes, estão corretos em seus julgamentos. INTJ – O Pensador Esses indivíduos costumam ser responsáveis por novas teorias brilhantes e inovadoras. Entender a lógica é uma segunda natureza para os tipos INTJ, e eles podem detectar coisas que outros deixam passar. Nunca tente mentir para um tipo de INTP, eles verão através disso. Deles uma saída para sua alta energia e inteligência criativa, e não há como dizer o que eles realizarão. INTJ – Significa pensamento intuitivo introvertido e perceptivo. Os pequenos detalhes mundanos tendem a entediar os tipos INTJ. ISFJ – O Nutridor Estas são algumas das pessoas mais úteis que você já conheceu. O ISFJ tem corações de ouro e está sempre disposto a ajudar quem precisa. Essas pessoas geralmente irradiam positividade e calor e ISFJ significa introvertido, sensibilidade, sentimento e julgamento. As pessoas adoram estar perto desses tipos de personalidade, não apenas porque eles são úteis, mas porque eles trazem à tona o que há de melhor naqueles ao seu redor. INTP – O Visionário Honestamente, você provavelmente nunca conhecerá alguém que tenha um tipo INTP. Essas pessoas são completamente raras e muitas vezes aparecem para revolucionar completamente o mundo. A personalidade é uma espécie de contradição, embora sejam extrovertidos, também odeiam conversas sem sentido e gostam de ir direto ao ponto. Eles também adoram bancar o advogado do diabo e nunca se esquivam de um debate. INTP significa extrovertido, intuitivo, pensamento e percepção. De todos os tipos de personalidade, esses indivíduos costumam ter a compreensão mais profunda até mesmo dos conceitos e teorias mais complexos. ISFP – O Compositor Aqui está outro tipo de personalidade que pode parecer uma contradição. À primeira vista, essas pessoas não parecem nem um pouco introvertidas. Embora esses indivíduos sejam calorosos e amigáveis, eles também gostam de fazer suas próprias coisas e explorar seus próprios objetivos pessoais na vida. Esses introvertidos entendem que conhecer novas pessoas pode lhes ensinar coisas novas, então eles são muito mais carismáticos do que outros introvertidos. ISFP significa introvertido, sensibilidade, sentimento e percepção. Essas pessoas adoram experimentar coisas novas. Eles também são conhecidos por serem artistas talentosos. Às vezes, eles lutam com problemas de autoestima. Então, aí está. Todos os 16 tipos de personalidade totalmente explicados. Quem sabe, talvez você consiga classificar as pessoas que conhece com base no que aprendeu neste vídeo. Mas lembre-se de que alguns tipos de personalidade são mais difíceis de detectar do que outros e nunca é uma boa ideia tirar conclusões precipitadas. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de curtir e de se inscrever, e diga-nos o seu tipo de personalidade nos comentários abaixo.